Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder dúvidas frequentes de vocês relacionadas ao Will Banking. As dúvidas de hoje são mais relacionadas à entrega do cartão, tá bom? Então, vambora! Tentaram entregar meu cartão, mas não deu certo. E agora? O primeiro passo é você tentar entender o que aconteceu. Para descobrir, você vai clicar em gerenciar cartões ali no próprio aplicativo, tá? E vai escolher o cartão físico. Lá vai estar escrito o motivo do cartão não ter sido entregue, tá? Se for destinatário ausente, significa que teve uma tentativa de entrega e não tinha ninguém para receber o cartão. Nesse caso, vão ter mais duas tentativas. A entrega é sempre feita em dias úteis, das 8 até as 18 horas, tá? Só para deixar bem claro, sábados, domingos e feriados não são considerados os dias úteis, tá? Se não for destinatário ausente, significa que o cartão vai ser devolvido para o Will Banking, tá? Então, você vai ter que aguardar ele ser devolvido para poder realmente verificar o que aconteceu e receber ele de novo. Segunda pergunta, consigo alterar o endereço para a entrega? Bom, pessoal, para sua segurança, não dá para modificar o endereço de entrega durante o transporte desse cartão, tá? Pessoal, se a entrega não rolar por algum motivo, ele vai ser devolvido ao Will Banking, como eu já falei para vocês. Aí, você vai receber um e-mail para atualizar o endereço de entrega e o seu cartão vai ser reenviado, tá? Próxima pergunta, como pedir a segunda via do meu cartão? Vamos supor que você teve algum problema e perdeu ali o seu cartão. Você vai clicar em gerenciar cartões, escolher o cartão físico, depois clicar em pedir segunda via. Você vai confirmar ali o endereço de entrega do seu cartão ou alterar os dados, caso seja necessário. Aí, é só clicar em pedir novo cartão e prontinho, não tem muito segredo, tá? A entrega, lembrando que a entrega dos cartões acontece em dias úteis, das 8 às 18 horas. Sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis. Os prazos para a entrega do cartão podem variar conforme a região. Então, para a Sudeste, eles pedem 11 dias úteis. Para a Sul e Centro-Oeste, eles pedem 15 dias úteis. Para a Norte, eles pedem 17 dias úteis. E para o Nordeste, 20 dias úteis, tá, pessoal? Para poder receber o cartão, a pessoa precisa ter mais de 18 anos e vai precisar apresentar um documento oficial com foto, tá? E enquanto a segunda via do seu cartão cartão não chega, você pode ir utilizando o cartão virtual para fazer as compras online, né? Que você desejar, pessoal. Mesmo sem o cartão, você consegue gerar boletos de fatura e depósito normalmente. Também é importante destacar, né? Meu cartão está em devolução. E agora? Quando a entrega não acontece, então o cartão é devolvido para o Will Bank. Aí, em até 20 dias úteis, contando a partir da data de devolução, você vai receber um e-mail para atualizar os seus dados de entrega, tá? É importante sempre conferir ali também na lixeira eletrônica, na caixa de spam, porque às vezes os e-mails podem acabar caindo por lá, tá? Se até 20 dias úteis você não receber esse e-mail, mas no status de transporte do seu cartão estiver aguardando validação dos dados, você pode mandar uma mensagem no chat do aplicativo para eles ajudarem vocês, tá? Por isso é importante que vocês coloquem os dados sempre o mais certo possível, para que não tenha que passar por esse tipo de transtorno, né? E tudo mais. Então, é importante sim você tentar deixar tudo bem certinho na hora ali de solicitar o seu cartão, tá? Qualquer pessoa pode receber meu cartão? Para receber o cartão, a pessoa, ela precisa ter mais de 18 anos, tá? E apresentar um documento oficial com foto e também assinar um comprovante de entrega. Tudo isso para garantir a sua segurança, tá? Sobre os prazos, eu já falei. E para acompanhar a entrega do cartão, você pode... Vocês vão receber um e-mail com o link de acompanhamento, mas vocês também conseguem acompanhar esse transporte no aplicativo, na aba Gerenciar Cartões e escolher o cartão físico, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!